Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Ingrid e eu tô muito animada, que ela vai contar pra vocês qual foi o resultado dela e como que ela se sentia antes. Conta aí, Ingrid. Então, hoje faz 5 dias e eu consegui me eliminar mais de 2kg. Eu tô muito bem, tô muito feliz, tô com disposição. Com fé em Deus, vou eliminar mais um pouco mais semana que vem. Gente, olha só, 2,3kg menos 8cm de cintura. Se você conhece alguém que gostaria, compartilha o vídeo aí. Bem-vindo ao grupo de Perfoco.